Tô gravando Não vou permitir que o fogo Ouve a minha alegria Lutas servem pra ensinar A dependermos de Deus todo dia Se o meu momento é chegar E estou sendo provado Deus participa de tudo Nada é em vão Nada é por acaso Se está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar Em alegria o meu lamento E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atendo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Mas Deus está comigo Se está doendo Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar Em alegria o meu lamento E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atendo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Comigo Logo Eu vou passar por lá Logo Mas não vou me levar Logo Deus vai me acompanhar Logo Não vai me abandonar Logo 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 Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Se a presença de Deus Eu não me atendo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus Que quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Amém. 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 Amém.